Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força e me convida a mais um vídeo e estamos aqui com mais The Bind of Isaac Afterbirth Plus. E hoje vamos... Vamos com... Ok. Eu vou com o Keeper que pra mim é o personagem mais difícil de se jogar no game. O personagem que faz você odiar triple shot. Então vamos lá. Primeiro de todos, se você puder deixar o like logo agora no começo do vídeo. Calma. Beleza. Se você puder deixar o like logo agora no começo do vídeo. Faça isso agora porque é muito importante, vai me ajudar muito. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem vídeo novo todos os dias meio de meio. E vamos lá. Ah, e tem a playlist The Bind of Isaac. Sempre no começo de todo o vídeo, na direita em cima, sempre aparece no izinho ali a playlist dos jogos. Beleza? O jogo em questão. Ah, então vamos lá. Eu fiz... Eu tocava o início no sábado. Eu fiz uma live na sexta-noite de Isaac. E, inclusive, você pode seguir as lives. Tem o link aí na descrição. As lives acontecem lá na Twitch. Nossa senhora. Quase tomei hit. Não era pra rimar. E, nossa. Foi... Eu acho que eu completei uma... Nossa, imagina. Tem um jump aqui. Eu completei, acho que uma run. E... Tipo, tive uma série de azar incrível, velho. Então... Na teoria, hoje é pra gente ter sorte. O Keeper é bem difícil, porque, tipo, o máximo de vida que ele pode ter é 2. Então, praticamente é impossível pra mim pegar qualquer pacto. Só com anjo, né? Pacto de HP é inviável. Caraca, esses inimigos estão... Eu vou acabar matando, velho. Acho que ele morre sozinho. Ele começa a tomar hit. Tipo, ele fica... Ele é super frágil. Quanto mais tempo ele vai queimando, mas... Com o Keeper tudo é perigoso. Bom. Com certeza. Nem se fosse a Scissors, que é a versão que é a mais forte. Eu deixaria. Esse item que ele começa... Então... Meu Deus. Ok. Eu tô tudo certo. O Keeper, ele tem... Moedas no lugar de coração. Então, quando você perde vida, quando você toma um hit, você tem que pegar uma moeda pra se curar. E esse item dele tem 50% de chance de sair uma moeda dele. Então, é importante que a gente use... Assim que começar a sala, a gente usa... E a gente torce pra... E se a gente tomar dano, a gente pega a moeda. Detalhe que quando a gente... Por exemplo, se eu tomar dano, eu vou ficar só com uma moedinha ali. Quando eu tomei dano e pego a moeda pra me curar, essa moeda não conta pro dinheiro, tá? Então, se eu tomar um dano agora e pegar aquela moeda ali, eu vou continuar com 9. Aí, o Keeper, como vocês podem ver, ele começa com o Triple Shot e começa com a Store Key, que você abre as lojas de graça. Isso é dano, é? Bom, vamos ver. Eu não garanto que eu vou conseguir fazer uma run longa. Talvez a gente morra bem cedo com o Keeper, tá? Pra mim, vocês vão descul... Fiquei com medo agora de morrer. Meu Deus. Mano, qual a necessidade... Nossa Senhora! Qual a necessidade? Mano, essas salas... É bem mais fácil a gente morrer por essas salas vazias que tem esses espinhos, essas coisas, do que pra inimigos. Porque eu sou pesto nessas salas, assim. Ok. Felizmente, esse mini-boss, que é o mais chato no game, que é feito especificamente pra te atrasar, não havia transformado, então foi bem fácil. Ok. Pode ver ali que eu tava com 10 moedas. Peguei aqui a moedinha pra me curar e continuei com 10. Felizmente, a gente não vai precisar voltar naquela sala chata. Porque com certeza, se eu precisasse voltar, eu ia esquecer. E eu vou tomar tomando dano dela. Health Up não tem efeito nenhum. Que como eu falei, a gente não pode ter mais de dois corações. Ok. Eu normalmente nunca piso nesses botões, porque nunca vem nada tão útil. Mas, quando a gente tá com o Keeper, né? A gente tem que explorar todas as possibilidades possíveis, porque é bem difícil jogar com ele. Eu perdi o... Quer dizer, eu tenho um terço de distância do pacto. Ah é, né? Porque apesar do Keeper ter moedas e não corações vermelhos, Se você tomar Hit, todo Hit que você toma, né? Você vai perder sua chance de pacto. Então, complica mais ainda. E outra coisa, o Keeper, ele não tem... Com o Keeper, não existe corações. Nenhum tipo de coração. Todo coração que droparia vira moeda. Vira... Vira mosca. Não vira moeda, vira mosca. Então, quando vocês veem que surge uma mosca com umas moscas do nada, é por causa disso. A loja, inclusive, não vem, não vai vender corações. Ela vende um item dobrado. Então, tipo, vai ter, sei lá, duas chaves, duas bombas. Eu não sei se essa mosca aí me protege de tiro. A gente pode abrir de graça. Sinceramente, não sei. Eu sei que quando eu tomo Hit... Como será que eu vou pegar isso? Quando eu tomo Hit, ela vai atacar os inimigos, não é? Olha, tá vendo? Tem três chaves. Uma chave normal, uma chave no lugar do coração vermelho e uma chave no lugar do coração azul. Eu não posso esquecer de usar esse item aí no começo, é bem importante. Mano, é, tipo, é muito fácil a gente morrer com o Keeper, mas é muito fácil mesmo. A gente tem que ficar muito overpowered. Sério, o que você não morreu? Não era pra usar agora. Com certeza eu não vou levar isso. Isso tá complicado. Nem foi vir um basement, tem que vir um Cellar pra complicar a nossa vida. Pelo menos não veio o... Poderia ser mais difícil. Poderia ser o Burning Cellar, que é mais difícil ainda. Mas tudo bem. Tá, esse é ok. Nossa, veio 10. Ah, se eu não me engano, tipo, se eu tomar um Hit e pegar essa moeda que vale 10, ela vai, tipo, curar... Ela vai me curar e valer 9. E o meu celular tá pitando. Meu Deus do céu. Ok. Meu Deus do céu foi por causa do boss, não do celular. Tá, esse é um boss chatinho de primeiro boss. Porque... Ele atira aleatoriamente. Então, não tem muito como eu prever. Mas deu certo. Bagulho que me dá HP. Pelo menos me dá Tears Up. Ah, e se, por exemplo, não veio pacto, que é um problema. Porque, né, a gente tem que conseguir pactos com anjo, com keeper. E pra gente... Só vai aparecer... Só vai ter alguma chance de pacto com anjo se a gente primeiro ter pelo menos um pacto com... Com capeta, né, então... Caraca, velho, é... Aranha, como é um bicho que eu odeio, velho. É muito chato. Tá vendo bem. Felizmente a gente tá com compasso, então a gente vê as salas. É, se o jogo não me der muita coisa, vai ser difícil, viu? Eu não vou voltar aqui, então eu vou te explodir. Eu daria o dinheiro, mas eu acho que é mais... Vai mais fácil e mais rápido eu encontrar uma coisa útil na loja. Eu sei o caminho e mesmo assim eu tô indo pro caminho errado, né? Cadê a loja, velho? Nossa, tá mó longe. Eu vou olhar o que é que tem nessa sala. A moça me salvou, tá? Isso respondeu a minha pergunta se ela me salvava. Nem ferrando que eu vou fazer isso. O item excelente pra gente seria... K.R. Complicado. Seria aquele item quando a gente toma dano. O Pig Savings, aquele porquinho. O item quando a gente toma dano, a gente cai a moeda da gente. Aquele Trinket, que quando a gente toma dano cai a moeda. Qual que é o item desses? Acho que esses dois. Outro também é... É aquele item que... Caraca. É uma bateria, mas eu não sei especialmente explicar pra vocês qual. Basicamente, se a gente pegar ela, o nosso item, como ele só tem uma carga, ele vai recarregar com o tempo. Então, vai ser excelente também. Caraca, velho. Complicado, viu? Todo dano que eu tomo de Keeper, tipo... Além de perder o pacto, é um passo pra morte, né? Então... Toda atenção é difícil... Ok. Toda... Toda atenção nesse... Eu não consigo complementar a frase, aparentemente. Toda atenção é precisa aqui agora. Ela já tá... Acho que ela já tá pra cá. Tá. Eu vou morrer. Caraca. Meu Deus. Cadê? Vai em 50% de eu morrer, velho. Mano, voar seria muito útil mesmo, velho. Esse ogobelos tem muita vida, mano. Ah, estamos safe. Por enquanto. Comprar essa bomba em promoção. Eu vou aproveitar pra explodir. Ah, aquele Hedge of Keeper que... Quando você atira lá, suas lagmas viram moedas, que eventualmente dropa moeda, é bem útil também, né? Cria muito big savings, então... Eu não sei se é essa bateria que eu precisar, mas eu vou comprar ela. Eu nunca lembro. Double charge. É essa. Acho que não. Eu vou ter que carregar duas vezes, né? É a outra. É a outra que faz eu carregar mais rápido, basicamente. Por que o bicho tá vendo pressão de mim, velho? Olha aí. Vamos pro boss, né? Nossa. Pra variar, vem um boss tanque pra caramba, né? Não, minhas moedas são sem vergonha. Tem que tomar cuidado, porque esse boss, tipo, esse pulo que ele dá, tem umas horas que ele dá esse pulo muito rápido. Ele faz isso muito rápido. Então, aí, não é bom você ficar parado contra esse boss, não. Olha isso, é muito rápido isso. Se você estiver parado, pelo menos você não vai conseguir fugir dele a tempo. E ele tem muita vida. Ok. Novamente. Caraca, eu tinha 81% de chance de pacto. Eu até pausei aqui pra me lamentar um pouco. 81% de chance de pacto e nada. Obrigado, jogo. Ok. Esse andar full dos caves é um inferno. E eu não tenho o mapa ainda pra variar. É assim, as chances de eu morrer nesse andar são gigantescas. Então, se o vídeo ficar curto, não é culpa minha. Culpa do RNG, velho. Quer dizer... Talvez nem tanta culpa minha, porque esse andar é muito chato, velho. É o que eu mais odeio. Esse update que trouxe... Que trouxe os inimigos... Como eu não tomei dano, foi um milagre, né? Que trouxe esses inimigos novos pra esse andar foi um inferno, velho. Nossa, esses dois inimigos novos daqui são muito chatos mesmo, velho. Torcer pra não esbarrar com eles. Ah, o item... Nossa, essa bateria foi muito útil, velho. Eu não lembro de ter pegou ela outra vez. Meu item ativa duas vezes. Então, eu tenho, tipo, duas vezes 50% de chance de tomar a moeda. Sério que o portal não se quebrou. Tá ok. O portal spawnou quatro inimigos gordos e não se quebrou. Tá bom. Bom, a gente tem triple shot. Então, a gente tem um daninho bom no começo. E a gente pegou um item de dano, então. Vamos ver se isso... Isso talvez seja o suficiente pra passar desse andar. Nossa. Mas a gente precisa de alguma coisa urgente, velho. Urgente mesmo. Nossa, não ter pacto. Não ter pacto, assim, é quebra as runs do keeper, velho. Não tem como você... O único jeito de você se proteger de pacto é, tipo... Com uma goat head, você vai ter 100% de chance. Ou com um rolly mantle, velho. Porque não tem como, velho. É óbvio. Mano, é 100%, é incrível. Se a gente é justiça, os inimigos desse jogo são incríveis. Porque, tipo, vocês viram que não dava pra ver onde o inimigo tava. Era óbvio que ele ia estar bem na minha frente, em qualquer lugar que eu fosse. Eu já tô muito bem perdido. Se eu puder parar de aparecer esse inimigo, também a graça seria. Esse inimigo ali é bem chato mesmo. Vai lá, mosquinha. Faça o trabalho. Ok, se eu unir o spawn nosso, pelo menos uma moedinha vai ficar bem triste. Eu não vou atrás de loja nem sala de item, porque... Quando eu parar de falar é porque eu tô concentrado, tá? Não sei se vocês perceberam. Porque eu não tenho mapa, então é mais fácil eu morrer procurando do que... O que achar. Vamos lá. Nossa. Assim, eu diria que eu ainda continuo com mais sorte nesse jogo, porque não é possível. Não é possível, mano. Olha os bosses que vêm, velho. Esse boss é muito chato. Esse boss só é fácil quando você tem... Muito dano. Aí, tipo, você dá, sei lá. Uns 2, 3 hits nele e já falece. Caramba, velho. Obrigado. Caraca, o cara tava com nada de vida. Eu dei hit nele. Ok. Eu gostaria muito de pegar aquele item... Aquele segundo item, mas... A gente vai morrer. E o duality eu até pegaria. A gente tem um HP ali, mas... Não vale a pena. Não por um duality. Tá. A partir de agora a gente já tem chance... Metade de chance compacta com o anjo. Não gostaria de ter que fazer isso, mas eu preciso. Não posso deixar dois baús de pedra assim. Não era pra usar isso agora, mas tudo bem. Já foi. Mano. Eu preciso de algo nesse andar. Nossa senhora. Talvez seja o fim, gente. É. Eu avisei. Mano. É incrível como eu não tenho sorte. Nas últimas... Pode ver que eu tô com um score, acho que menos 5 ali, velho. Deixa eu ver. Vou até mostrar pra vocês. Mano. Nas últimas 5 runs. A minha sorte foi incrível. Eu não peguei nenhum item forte. Tipo. Nenhum item ok pra me carregar. Nenhum. Então. Enfim, né. Esse é o Keeper. Pra mim é o personagem mais difícil do game. E é isso. Eu ainda quero fazer uma run. Pronto. Talvez os próximos... É que eu não sei se até eu gravar o próximo vídeo eu vou estar na vibe. Mas eu queria muito fazer uma run forte de Keeper. Mas é bem difícil. Mas enfim. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá difícil, né. Caraca. As últimas 5 runs. Assim. A minha sorte foi incrivelmente. Quem viu a live sabe, velho. Mas. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De qualquer forma. Não esqueça. Se você não deixou seu like ainda. Deixe seu like antes de sair do vídeo. Inscreva-se no canal. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.